Hoje, meus amigos, vamos voltar a ser escoteiros. Nós vamos passar por várias provas insanas e o nosso objetivo é conquistar todos os distintivos. E a gente já tá quase atrasado. Vai, 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 vai. Oi, chefe. Sempre alerta. Muito bem, gurizada. Então hoje vocês vão aprender sobre as leis dos escoteiros. E uma das principais leis é ter disciplina. Então muito bem, você chegar no horário. Meu nome é Brunay, eu era lobinho quando eu era criança. E hoje eu sou a única menina do... Eu sou o Natan, gravou vídeos pro YouTube. A gente tá rumo aos 20 milhões de inscritos. Tá, 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 Natan. Depois tu pede pro pessoal se inscrever no canal. Eu sou o Joãozinho e dizem que eu sou distraído. Uma abelha, uma abelha, Natan. Eu sou o Peirano. Tá, e o que mais? E eu sei fazer isso. Segunda lei, então, é ter uma boa relação com os animais. E esse aqui é o Hari, da confiança. Ele tá com esse localizador e vocês vão ter que achá-lo. Vai, Hari, se esconde. O primeiro a achar o Hari ganha o distintivo. O nosso primeiro distintivo. Ele foi pra lá. Tá pra lá. Tá pra cá, tá pra lá. Ai, como é? Eu já fui achado várias vezes pelos cachorros da confiança. Nossa senhora! Mas encontrar um deles vai ser a primeira vez. Dê eles. Nossa, mano. Pra lá. Meu Deus. Se eu fosse um cachorro, onde eu me esconderia? Ai, como é? Acabei de achar essa casinha aqui. E a minha tática vai ser só deixar esse melzinho de isca. E o cachorro, com certeza, vem até mim. É só eu esperar. Dog. Dog. Pelo meus cálculos, é pra ele já estar por aqui. Mas... Pegadas. Pegadas. Ei, por acaso você... Pari. Ai, eu encontrei. Eu achei. Meu grandão. O primeiro distintivo desse vídeo é meu. Bruna. Já acabou. Bruna. Cadê você? Cadê Bruna? Aparece aí. Ô, Bruna. É que eu caí enquanto eu tava procurando. Aí eu olhei pra cima e tava tão bonito. Tudo aí eu fiquei por lá mesmo e não decidi não procurar. Tá, tá, tá. Deu, deu, deu. Vamos passar pro próximo? Curizada, então. A terceira lei do escoteiro é estar sempre alerta para ajudar o próximo. Zangão! Agora o amigo de vocês tá machucado. Usem todo o conhecimento em primeiros socorros e ajudem o amigo de vocês. Pronto. Novinho em folha. Nossa. Não é um dos melhores resgates que eu já vi, mas tá valendo o ponto. Tô atratindo. Meu Deus, mãe. Minha mãe sabe de tudo, pera. Vai, vai, atende. Mãe? O Zangão, ele tá aqui deitado. Eu não sei o que eu faço. Eu preciso de socorro. Tá, tá bom. Tá bom. Meu Deus, nada dá certo. Nada dá certo, socorro. Ei. Zangão, Zangão. Acorda, Zangão. Acorda, Zangão. Tudo bem, Zangão? A gente rejeita a cabeça dele. Aí, primeira coisa, a gente vê se ele tá respirando. Tá respirando. Aí, agora, não mexe nele e liga pro Samu. Alô, Samu? Eu tenho um amigo, o Zangão, ele tá aqui. Ele caiu da árvore. Obrigada. Eles estão vindo. Muito bem, merece um distintivo. Meu primeiro distintivo, colmeia. Me empresta. Não, não, não. Sai pra lá. Hum, eu gostei desse. Combina com meu cabelo. Cadê o seu? Ah, não tem. Quarta lei, o escoteiro é digno de confiança. Vocês confiam em vocês? Eu espero que sim, porque vocês não terão a ajuda de ninguém. Coloquem essas vendas e deem 100 passos pra longe desse X. E quem voltar aqui primeiro, ganha. Mas eu tenho medo do escuro. 100 passos nessa floresta gigantesca. Duvido que eles voltem aqui. Que número que eu tava mesmo? Que isso? Oi, Joseline. 99? 6! Nossa, achei que ia demorar mais. 40 minutinhos e eles estão chegando mais perto do X. Alguém? Alguém por aí? Opa! Parece que eu tô chegando perto. Jo, é você, Jo? Cadê? Eu tô chegando perto. Tô subindo algum montinho aqui, cheio de pinha. Tá, eu acho que... Ah, meu Deus! Pelo, é você, Jo. Eu? Eu tô por aqui. Onde você tá? Grita aí. Caraca, eu achei que era uma árvore. Chegamos! Que louco! Chegamos! Finalmente! Vamos! Seus patinhos! Valeu! 4, 3, 2, 1! Aí, Bruna, e aí? Tudo bem? Cheguei! Ganhei! Um, mais um pra mim. Meu primeiro. E o meu? O seu? Alguém avisa pra ela. Cadê o Perano? Ai, Joselina! Vamos pra quinta lei. O escoteiro todos os dias pratica uma boa ação. A boa ação de hoje será aqui na praia. Muita gente não respeita o meio ambiente e joga o lixo no lugar errado. E a dupla que trouxer mais lixo em 20 minutos vence. Vamos lá, Perano. Vamos recolher lixo. Vamos lá, Bruna. Vem. Olha o tanto de lixo que tem aqui. Vamos encher essa sacola logo. Ih, garrafa. Vamos encher essa sacola. Eu gosto muito do lixo. Vamos pegar o lixo, Bruna. Vem. Vai, Joselina. Vai, Joselina. Olha. Calma, calma. Olha quanto de lixo nessa praia, mano. Vem, Joselina. Vem, Joselina. Vem, Joselina. Vem, Joselina pegar os lixos. O que você tá fazendo? Tô comendo. Comendo? Pra que comer, mano? Mais lixo. A gente vai ganhar. Mas é pra pegar o lixo que tá na praia, moro. Vem, 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 mano. Será que tem comida aqui? Viu, Colmé? Não joguem lixo na praia. E aí, tão ganhando? E aí, catadores de lixo. A gente tá... É, meu. Viu. Você é meu. É, meu. É, meu. É, meu. É, meu. É, meu. Ah, olha o que você fez. É, meu, 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 meu. Tão vencendo? Olha uma tanquinha, uma tanquinha. Pegamos. Pega mais, pega mais. Vencemos, vencemos. E a dupla vencedora é... É, é, é... Todo mundo, todo mundo fez a sua parte. É, bora. Mais um ticket aqui. Até agora, essa brincadeira foi fácil. Mas todo jogo podia mudar depois dessas duas últimas provas. Lei número 6. O escoteiro é amigo de todos. E essa vai ser fácil pra vocês aprender, porque todos são amigos. E pelo jeito deu ruim, porque a gente tem que montar essa barraca inteira em 60 segundos. Ih, mas sempre quando a gente acampa é a minha mãe que monta a barraca. E eu só acampei uma vez na minha casa com barraca de lençol. Que sério isso aqui, hein? Já era pra vocês terem começado. Irado, tem até zíper. Consegui montar essa parte, consegui, consegui. Calma, eu já montei essa barraca umas duas vezes. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. O tempo tá passando. Vai, 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 Natan. Vai, Natan, vai. Vai, Natan, vai. Aê. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, puxa. 30 segundos, galera. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Vai, vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai. Êêêê. Ótimo trabalho de equipe. Todo mundo tá ganhando distintivo. Menos um. Cadê o João? O João? O João. O que? Eu tô aqui, ó. O quê? Como assim, Zé? Ô, mostra só. Fecha aí. Deixa eu dormir. Mas como? Ué, foi só uma sonequinha. E a equipe está cada vez mais forte. João com dois, Bruna e Perano com três distintivos. E o Natan ganha o quarto. A mais nova belinha Mel do Pólen. Última prova. Uma das favoritas do canal. Esconde, esconde de camuflagem. E cada um pode escolher um item daquele QG pra se camuflar. Esse é o meu favorito. Eu camuflado, ninguém vai me ver no topo daquela árvore. Eu vou usar esse óculos de bebê e dois sacos de lixo pra eu pensar que eu sou um saco no meio da floresta. E vocês já já vão ver o que eu vou fazer com esse guarda-chuva. Aí, câmera, olha só como é que eu vou me esconder. Tô camuflada. Ah, então vamos fazer melhor. Eu vou deitar aqui, ó. Você joga esses negócios aqui em cima de mim, vai. Vou me camuflar aqui. Eu vou tirar uma sonequinha aqui enquanto ele se arruma. Não. Não. Bruna, cadê você? Bruna. Oi, oi, oi. Aqui, aqui, aqui. Oi. Nossa, tá muito bem camuflada. Natan, Natan. Oi. Natan. Olha, eu sou esse lixo. Que os jogos comecem. O tempo acabou e agora era o momento da Lu Leão procurar cada um de nós. Camuflado. Ô, Lucas, tu não viu, tu não viu, tu não viu, me dedura, dedura, dedura. Ela tá vindo em direção pra cá. Ela não pode me achar. Eu não esconderijo o melhor. Eu tô debaixo de toda a grama. Eu sou literalmente o chão. Nossa. Achei, 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 achei. Bruna, Bruna, Bruna. Mimos uma jogadora. E aí, Bruna? Onde é que eles estão? Fala, 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 fala. Fala pra ser mais rápido, vamos lá. Eu te dou um distintivo. Eu te dou a abelhinha do mel do pólen. Ela tá tentando subornar a Bruna. Não, não sei. Nossa, Bruna, então vamos junto. Vem junto, vem junto, Bruna, vem junto. Ela tá vindo, ela tá vindo, como é? O jogozinho tá ali em cima. Ah, tá, mas só um pouquinho antes, deixa eu parar pra ver o que que é isso aqui. A gente pediu pra juntar tudo. Natanzinho, achei. Falava meio na cara, né, como é? Agora ela encontrou o Natan, eu vou ficar bem escondido aqui e não ter como me encontrar. E aí, Natan, conta, 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 cadê o restante? Ela tá subornando o Natan, se o Natan me dedurar. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como assim? Não, não é possível. Faz parte, faz parte do jogo. Vamos lá, cadê a galera? É, não vou falar não, pô, só meus amigos. Nossa, Natan, tu vai ficar dentro do saco de lixo, Natan. Não vou contar. Boa. O Joãozinho tá lá em cima, quase nem dá pra ver ele. Perano tá ali, ó, embaixo disso aí. Se eu perder pra ele, quer dizer que eu tenho muito azar, né? Galera, eu achei uma pina. Eu vou tacar no Perano, ele tá ali, ela ali. Eu vou tacar com a minha mais força possível, só pra ele gritar. Ai, eu acho que o João jogou alguma coisa. Tomara que ela dê um scoot. Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Vem, Lucas, vem, Lucas, vem, Lucas. Perano, perano, tu vai ficar aqui se não me contar onde tá o Joãozinho. Tu nunca vai descobrir, ele é meu amigo, eu não vou falar. Oi, tô aqui em cima. Campeão, comandos dessa rodada. E nessa prova, todo mundo ganhou o brote. Por quê? Porque ninguém desurou ninguém. Lei da lealdade. No final, eu fiquei com mais brochas, mas foi com o apoio de todo mundo. Nosso time é muito forte. Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões. Mas o mais importante, segue todo mundo que participou desse vídeo. Até a próxima e fui!